Música Uma turma batalhadora, uma turma que tinha poucas pessoas, de 100 alunos Na época, acho que tinham três ou quatro com capo, né? A realidade era muito diferente Era uma loucura, era pegar carona Fizemos o primeiro ano ainda no ginásio de Ibirapuera E tínhamos aula aqui no departamento médico Então era uma loucura pegar carona, porque eu vim correndo pra cá Então saíam de Ibirapuera, vamos pra USP É, éramos marmiteiras, eu diria Exato, trabalhavam no departamento de geografia à noite Pra mim era muito sacrificado, né? Porque eu entrava na escola às sete horas da manhã Saía às dezoito E já tinha que trabalhar, né? Ia pro departamento de geografia e saía só à meia-noite Então pra mim foi assim, uma época bem sacrificada Muito trabalho Muito trabalho, muito estudo Nós tivemos professores, assim, excelentes E que eles cobravam da gente Até citar nomes, né? Porque o mar, o medalha, foram fantásticos Então a parte pedagógica, assim, eu aprendi muito com eles Embora eles não tinham essa matéria específica, né? Mas dentro do basquete, que eles deram basquete pra nós Assim, a parte pedagógica Eles foram assim, fantásticos Fantásticos O Zé Luiz, que deu atletismo pra nós Que hoje nós nos encontramos depois de muitos anos Foi nosso paraninfo Foi muito bom O Zé foi assim Ensinou pra gente como lidar com o ser humano, sabe? Então assim, ele era uma pessoa muito humana Muito, assim, afetivo E ele mostrou pra gente que com afetividade A gente consegue tudo Então eu tentei De tudo que eu senti aqui na escola Tentei me encaixar dentro de tudo isso E na escola que eu trabalhei por 30 anos Eu tentei reproduzir o que eu aprendi aqui E eu tenho certeza que eu obtive muito sucesso Com certeza Eu, assim, aprendi muito com as minhas alunas Como também pude ensiná-las muito, né? E foi o que aconteceu aqui Foi uma troca de informações Que a gente conseguiu passar pro resto da vida da gente Educação física pra mim mudou toda a minha vida Até pelo caminho que eu casei com uma da educação física E ela que me fez fazer educação física E pra mim, profissionalmente também foi muito bem Meu pai, meu avô era da USP Eu fui da USP Meus filhos também foram da USP É quarta geração Pra nós, toda essa vivência Que isso foi na nossa vida, né? A gente se dedicou àquilo que nós estudamos aqui A vida inteira E até hoje estamos levando isso O que a gente fez dos alunos e dos pais A nossa disciplina, a educação física É português é mais importante Matemática é essencial Mas a educação física é pro resto da vida, né? Você começa andando e com 90 anos Você tem que estar fazendo alguma coisa, musculação, pra não atrofiar Então é pro resto da vida, né? É linda a nossa educação Nossa! É linda a nossa educação, eu acho Por mais que fale assim, a gente aprende na prática, né? Como dizem, mas eu creio que agora, claro, com todas as tecnologias e aprendizagem Pra mim, melhor, mas pra mim foi fantástico Eu não posso me dizer em concursos, assim Não era uma excelente aluna, não Digo que excelente aluna era a Nina Eliana Eu era da turma do Fundão Mas isso, eu acho que eu gostava muito Porque eu me dava muito bem os concursos Sempre me dei concursos Todos os concursos que eu prestei, assim, eu entrei Eu entrei legal Então, profissionalmente foi bem Não teria outra profissão Então, profissionalmente foi bem